Joana Marques, eu prometo, isto é honesto, 100% honesto. Eu tenho dores de barriga de nervosismo por causa da tua notícia. Não sei muito o que é. Ah, também não é caso para isso. Não é caso para isso. Eu estou em pulgas. Eu não quero que ninguém... Estava na aula e saiu. Interrompeu uma aula para isto. Para isto, para assistir à novidade. Ah, então agora tem que ser uma novidade como deve ser, não é? Sim, conta. Sim, conta. É para contar agora? Não querem mais uns segundos de suspense? Não. Não, vou contar. Eu andava há dias a pensar numa forma de vos contar isto, não é? Não é fácil. Porquê? Porque estamos distantes, não é? Portanto, não dá para ser aquela coisa mais calorosa. E por outro lado, porque por estes dias, quando se fala em testes positivos, associamos sempre isso a uma coisa má, não é? Teste positivo e pensamos logo em coronavírus e pandemia e tudo. Mas eu aqui há uns tempos fiz um teste positivo, ainda antes de se falar destas coisas de pandemia. Era um teste positivo, mas era de gravidez. Yes! Yes! Portanto, reparem nesta minha ideia peregrina, que é, reparem só... É, numa altura, numa época, é verdade, numa época das nossas vidas em que tudo muda, não é? E em que há até possibilidade, já se fala nisso, de mais à frente haver uma nova vaga deste vírus e temos que ficar em casa outra vez. Reparem na minha ideia. Agora estou com uma criança em casa e daqui a uns meses estarei com duas. Foi péssima ideia. Foi muito mal pensado, mas agora já está. E eu acho que poderá trazer um pouco de alegria a estes tempos mais cinzentos. Parabéns, Joana Marques! Parabéns, Joana Marques! Obrigada. Parabéns, Joana Marques! Eu podia ter feito isto de maneira diferente, reparem. Podia guardar a surpresa. Como vocês agora só me veem sempre assim de... Pois é. Assim do pescoço para cima, não é? Só o ponto de cabeça. Eu podia guardar esta surpresa. E em Agosto, dizia-vos... Em Agosto, mandávamos uma fotografia. É verdade, eu vou tentar aqui fazer uma coisa aqui no nosso vídeo. Acho que dá para compartilhar aqui até... Vejam lá se estão a ver uma imagem. Ai, que lindo! Cá está, pronto. É uma encostinha. Eu não costumo mostrar as fotografias de crianças, não é? Depois delas estarem cá fora, mas acho que esta ainda dá para mostrar, não é? Não estraga a privacidade dele. Portanto, aqui está... À partida é um rapaz, não tem nome ainda, portanto aceitam-se sugestões. Estão a sério, Joana Marques? Já está ele, parabéns, estou emocionada. À partida é um rapaz. À partida é um rapaz. Aliás, o médico deixou ainda a dúvida no ar, mas tudo indica que será, sim. Mais uma. Boas notícias nestes tempos. Luz, luz nestes tempos. Obrigada, Joana, por trazer-vos isso. Já agora, de que tempo é que está? Queremos saber, quando é que nasce? Quando é que nasce a criatura? Quando é que nasce em Agosto. Portanto, espero que seja um tempo em que já tudo isto se resolveu, não é? Está sol e não há vírus. É essa a minha perspectiva para Agosto, espero que sim. E podemos ir para a praia, sem abrir um noticiário com isso. Exatamente, e podem visitar a criança, não é? Todas essas coisas que agora não são possíveis. Parabéns, Joana. A Ana Galvão está mais contente que eu. Parabéns, Joana. Já sei quem é entregar a criança. Que notícia tão maravilhosa. E dizer que o teu bebê está a passar o que todos nós, porque está, de facto, em clausurado. Ele está em isolamento social já há 4 meses, mais coisa, menos coisa, e ele diz que é fácil. Os bebês estão sempre preparados para estar 9. Portanto, temos mais a que aguentar. Ou mais, acho que até ficávamos mais. Bem, espero que quem nos ouça esteja tão feliz quanto nós. Estou mesmo, mesmo feliz. Parabéns, Joana. É uma grande notícia. É um bebê das 3 da manhã, porque vai nascer durante este programa. É o primeiro bebê. Já vem com o carimbo. É o primeiro bebê das 3 da manhã. Que maravilha. Deixo os parabéns à Joana Marques. Mereces, mereces muito. Parabéns ao Daniel também, que é o pai. E ao Xavier, então, e o irmão também. Ele está contento, o Xavier. Vamos ver como é que o irmão se comporta. Está contento. Agora refere-se a ele próprio como o mano mais velho. Eu acho que ele sempre tem algum poder. Agora, de repente, vai poder mandar em alguém. Bem, que alegria. Só dizer que pode mandar os parabéns à Joana através do Facebook da Rina Escrença. E faça-o. Faça-o porque estamos todos muito felizes com esta notícia. Muito obrigada a isso também. Parabéns! Obrigada. Parabéns, Joana. Parabéns, viva! Viva o mano do Xavier! Viva! Parabéns!